Olá, eu me chamo Marcela, estamos aqui inaugurando uma nova padaria Globo na zona norte da cidade. Um sonho que a gente já tinha há muito tempo e estamos realizando para os nossos clientes uma nova padaria na zona norte com a mesma qualidade de sempre e a tradição nos produtos que só a padaria Globo tem. A CIDADE NO BRASIL